Salvador já está no clima do carnaval e muita coisa mudou no trânsito da cidade, especialmente nas regiões próximas da folia. E você, morador da área, já sabe como proceder? Confira na matéria. Carnaval está chegando e em Salvador não é somente o clima que muda, mas sim algumas vias da cidade sofrerão algumas mudanças e obviamente os circuitos também. Para falar um pouco sobre isso a gente conversa agora com o coordenador de planejamento, Janivaldo Rosário, que está aqui do meu lado. Janivaldo, para começar, vai chegar o carnaval, tem os circuitos e obviamente todos os circuitos do carnaval existe um planejamento para que haja aí um acesso liberado aos moradores. Explica para a gente como é que vai funcionar esse esquema. Bom, bom dia. Esse acesso aos moradores é garantido a partir das zonas, das cinco zonas de restrição. Nós criamos essas cinco zonas no entorno dos circuitos, são as zonas, a zona vermelha, que é a zona do circuito propriamente dito, a zona verde, que é a zona mais para o centro da cidade, engloba o Corredor da Vitória, Campo Grande, Canela e agora ampliamos para o 2 de julho, em 2016. A zona roxa, que é a zona da Barra e Graça, a zona amarela, que é do Chame Chame, Morro do Gato, a zona marrom, que ela inicia ali na Rua N, até o Rio Vermelho, engloba aquela parte toda da Ondina. Bom, essas cinco zonas garantem o acesso dos moradores apenas com adesivo. Então, nós entregamos esses adesivos, já entregamos via Correio, para todas as residências dos adesivos. Neste momento, o Correio já nos informa que 100% dos adesivos já foram entregues. As pessoas terão que colocar esse adesivo no parabrisa, na parte superior do parabrisa, lado esquerdo, para facilitar a visualização do agente nas barreiras e, assim, o veículo ter acesso às barreiras do período do Carnaval. Aquelas pessoas que não estão, por exemplo, nesse momento, na residência, estão viajando ou têm algum outro motivo de não conseguir ter acesso ao seu adesivo. O que é que pode ser feito para poder resolver esse problema? Primeiro, essa base de dados para entregarmos esse correio foi feita com a base de dados da Cefaz. Nós pegamos essa base de dados, já aperfeiçoamos a partir dos dois primeiros carnavais que nós implantamos essas zonas de restrição. Por isso, nós reduzimos o máximo a questão de erros, de falhas, as entregas. Então, hoje nós temos já os 100% dos adesivos entregues. E o Correio, como parceiro, também faz essa entrega e nos informa os problemas. Tanto que hoje, através do site mobilidade no carnaval.salvador.ba.gov.br, o morador pode verificar o seu status, o status do adesivo. Lá ele vai verificar se esse adesivo foi devolvido, se esse adesivo foi entregue. E caso ele não encontre esse adesivo, seja extraviado, qualquer coisa, qualquer situação dessa, ele vai a um dos nossos postos, funciona no Shopping Barra, funciona no Shopping Salvador Norte Shopping, e no Salvador Shopping, além do posto da Transalvador, que funcionará durante todo o carnaval, para a pessoa que, por algum motivo, não pegou, ou viajou, chegou durante o carnaval, ele vem ao posto da Transalvador e, com os comprovantes, obviamente, comprovantes de sua residência, que ele é proprietário ou locatário, ou representante legal, e retira o seu adesivo no posto da Transalvador durante o carnaval. Conta pra gente o que é que tem de especial no treinamento e, tipo, no esquema do órgão para preparar os seus agentes para essa grande festa. Exatamente. O planejamento do carnaval, ele já começa quando termina, na quarta-feira de cinza, nós já começamos a pensar o carnaval do ano seguinte, já começamos a planejar, porque, naquele momento, ainda temos todas as informações bem frescas, bem fáceis de a gente colocar no papel, e aí nós já começamos. E, durante todo o ano, na verdade, nós já trabalhamos para aperfeiçoar o planejamento e as nossas operações. Temos três dias de treinamento para os profissionais da área, que irão atuar durante a folia, e essas pessoas terão toda a informação de todo o planejamento da Transalvador, todas as barreiras, são passadas todas as barreiras, os postos de atendimento, o zoneamento, e não somente os agentes de trânsito, mas também o pessoal de sinalização, que faz a implantação da sinalização, o pessoal que opera a zona azul, opera o estacionamento. Então, todos esses prepostos da Transalvador, eles são treinados para que a operação ocorra da melhor forma possível. Nesse carnaval vai ocorrer algo especial também voltado para isso, já que a gente sabe que é uma festa onde as pessoas costumam beber. Muita gente ainda, infelizmente, não segue a responsabilidade de beber e não dirigir. O órgão vai fazer algo especial nesse momento? Bom, nós temos campanhas educativas para as classes, tipo taxista, motorista de ônibus, os próprios motoristas da Transalvador, da Prefeitura, no modo geral, também eles são fiscalizados, não somente na parte preventiva, quando eles vão assumir o veículo, vão pegar o abastecimento desse veículo, nós já fazemos esse trabalho preventivo, no caso dos motoristas da Prefeitura Municipal, no caso dos taxistas e motoristas de ônibus, nós fazemos nos pontos, nos terminais, e para a população, no modo geral, nós fazemos a blitz normal, teremos intensificada todos os dias de carnaval, durante toda a madrugada, é importante frisar isso, para que as pessoas, se beber, não dirijam, vá de táxi. Nós implantamos esse ano, aumentamos o número de vagas nos estacionamentos remotos, que é uma grande estratégia, para que a pessoa não precise, não necessite ir com o seu veículo próprio até o circuito, ele pode ir a um dos shoppings, Salvador Norte Shopping, Salvador Shopping, ou na Arena Fonte Nova, deixar o seu veículo e se deslocar de ônibus expresso, ou seja, ele só sai do estacionamento, só para no ponto destinado para a folia, e ele pode deslocar também com mais conforto e segurança. Ou também, uma outra opção é táxi, nós orientamos sempre que vá de táxi, use o motorista amigo, mas não beber e dirigir não combina, e no carnaval é pior ainda. A Transalvador fez o seu papel e vem fazendo o seu papel, agora é hora do cidadão cumprir também, né? Responsabilidade na folia, se beber, não dirija e curta a sua festa com muita paz, não é isso? O tema do carnaval é vem para a rua, então vem para a rua de cabeça erguida, vem para a rua com alegria, venha para a rua com responsabilidade, venha utilizando estacionamento emoto, venha de táxi, e se beber, não dirija. O tema do carnaval é vem para a rua, então vem para a rua de cabeça erguida, e vem para a rua de cabeça erguida.